Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com a Daiane Ribeiro, ela que é fonoaudióloga, e ela que está acho que desde o comecinho, não sei se eu vou falar besteira, mas ela já vai falar também se é ou não é, mas eu acho que é ela que está desde o comecinho lá no banco de leite, numa salinha minúscula, foi aonde eu fiz a matéria com ela, né? Uma salinha pequenininha, tudo pertinho, mas ela estava ali, ela e a geladeira, o freezer, para conservar o leite, né? Os vidros ali tudo, vamos saber dos vidros, se ainda precisa de vidro, fizemos campanha aqui, né? Até com o Corpo de Bombeiro nós fizemos campanha para arrecadar vidros também. Gente, vocês já observaram quantas pessoas se empenharam para isso e estão empenhadas a respeito do banco de leite humano? É vida, é vida como sangue, é vida, leite é vida. Boa noite. Olá, Tamiris, tudo bem? Saudade já. Pois é, é bastante tempo. Já faz anos que eu não te via. Um pouquinho de tempo. A pandemia afastou muito as pessoas umas das outras, mas quando a saudade bate a gente chama. Que bom. A saudade bate, a gente não aguenta mais da saudade, daí a gente chama. E daí, Daiane, como que está o nosso banco de leite humano? Teremos novidades, breve, como é que está? Sim, nós vamos ter novidades, né? A gente tem um banco para inaugurar em novembro. Se tudo correr bem, provavelmente a inauguração vai ser em novembro. Em novembro. Nossa, quer dizer que nós podemos... É bem provável que nós passamos o Natal aí com o banco de leite em funcionamento. Isso, isso mesmo. Agora, é meio complicadinho, né, Daiane? Por exemplo, o leite humano sai daqui, vai para Cascavel, no hospital regional, porque lá que é pasteurizado, né? O leite, é isso. Isso, isso mesmo. Então, vamos conversar um pouco a respeito disso, para que as pessoas possam entender melhor. Tá. Então, assim, o posto de coleta, ele iniciou em 2017, né? Em 2018, eu assumi esse legado do posto de coleta. E o leite, ele é todo captado aqui em Moarama. Nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, que coleta esse leite na Casa das Doadoras. E quinzenalmente, nós encaminhamos para Cascavel, para pasteurizar. E graças a Deus, assim, e essas pessoas boas que nos ajudam, né? Essas mães que doam leite ao Rotary, que teve a iniciativa da doação dos equipamentos, e ao volume de leite captado, nós vamos nos tornar banco de leite. Então, todo o leite vai ser captado aqui em Moarama, pasteurizado aqui em Moarama. Vamos ter, ampliar a sala, não vai ser mais aquela sala pequenininha que você esteve lá comigo, para o atendimento dessas mães aqui da cidade e da região. A gente quer expandir para atender as mães de toda a região também. A Merrius, no caso. Isso, a décima... Vinte e dois municípios. Vinte e um municípios. A décima segunda regional, né? Nós vamos atender todos esses municípios. Então, é um grande ganho para a região, porque é o primeiro banco de leite da décima segunda regional de saúde. Eu só, que lindo, que maravilhoso. É uma benção, né? Fico muito emocionada em saber disso, porque nós que somos mulheres... Você é mãe, Daiane? Sim, eu sou mãe. Então, nós que... né? Eu já... eu mãe, eu já sou avó, né? Eu já tenho neta de 15 anos, com o maior orgulho, gente. Foi uma festa linda, né? Que aconteceu agora, esses dias. Então, esquecer mãe duas vezes. Por quê? Porque você tem a tua fase do filho e amamentar. Depois vem a filha, né? Amamentando. Você acompanha tudo. Então, você pode falar com propriedade tudo isso. Não é verdade, Daiane? É verdade. A gente sabe da importância do leite materno para a criança. É isso. Ele é muito valioso, né? Além de ser ótimo para os nossos filhos, que nascem no tempo certo, que estão conosco nas nossas casas, ele é extremamente valioso dentro de uma UTI neonatal. Porque aquele bebezinho que nasce tão pequenininho, pesando às vezes menos de um quilo, precisa daquele leite para se desenvolver adequadamente. Então, a doação de leite, ela salva vidas também. Agora, quando amamentam o bebê, até quantos meses ou até um aninho? Quanto tempo a mamãe pode amamentar a criança? E vamos imaginar que a mamãe também não tem o leite, né? Secou. Não tem. Ela depende do banco. Como que é esse todo, esse processo? Então, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria é que as mães amamentem até seis meses exclusivamente. Somente o leite materno. E quando as mães têm filhos que vão para a UTI, e esse leite seca, né? Imagina você ter um filho com 30 semanas, 32 semanas, que nasceu ali entre sete e oito meses. Eu acho que é a ansiedade, depressão. Sim, aquela dificuldade de lutar contra aquela tristeza de ver o filho dentro de uma UTI, acaba que o leite seca, né? Então, são essas mulheres que são beneficiadas pelo banco de leite, né? Elas vão receber a doação de uma outra mulher, né? Que dentro daqueles potinhos, eu falo que não tem só leite, tem esperança, né? Você está doando esperança... Esperança, vida. Para uma mãe, né? Que o filho dela vai sair da UTI e que vai para os braços dela. É vida, é saúde, é tudo. É isso. Eu sempre falo que é o melhor medicamento que pode existir para um bebê ou leite materno. É isso, isso mesmo. É um dos melhores alimentos que existe ao leite materno. Porque não só alimenta, como imuniza a criança também. Isso mesmo. Então, ali mata a fome e mata a sede. Veja, minha mãe sempre fala isso, né? Que o leite materno tem tudo isso. Agora, como que está toda a situação aí em relação a vidros? O dia que a Valdete veio aqui, eu também passei para ela nossos vidros. O que eu tinha de vidro em casa, até aqueles que estavam até ocupadinhos com certos temperinhos que você coloca, umas ervinhas. Eu desocupei, esterilizei, arrumei, organizei e ela levou. Então, como que as mulheres de casa podem fazer para também fazer essa doação de embalagem, que é o vidro? É o vidro. Nós utilizamos potes de vidro, potes de conserva, conserva de palmito, de pepino. Eles têm que ter um tamanho padrão de 500 ml. De preferência. De preferência, tá? Porque aquele pote grandão de azeitona, de 900 gramas, né? A gente tem que imaginar que é muito difícil para uma mãezinha encher tudo aquilo de leite. Nossa, ordenhar um litro de leite. É, bastante. Então, o padrão que a gente utiliza são potes de 500 gramas. Eles não precisam ter as tampas. No hospital, nós selecionamos, higienizamos, colocamos a tampa adequada, que é uma tampa plástica, e esterilizamos para a utilização. Então, essa tampinha que vai junto, isso aí é descartado. Isso, a gente faz uma seleção e descarta. Porque a tampa metálica, ela pode desenvolver ferrugem. E pode contaminar o leite, né? Então, o padrão de utilização é pote de vidro com tampa plástica. Então, o hospital só compra a tampa plástica, que gera uma economia para nós, né? Para poder coletar mais leite e prestar mais serviços. Verdade. Vou te fazer uma pergunta. Pergunta de uma telespectadora. Quando a gente já fez matéria, a gente mostrou os vidros com leite, e tem embalagens lá com leitinho das mãezinhas, que um leitinho é branquinho, o outro leite é bem amarelinho. Por quê? Assim, a cor, Tamires, ela é relacionada ao tempo de lactação, né? Então, assim, na primeira semana de vida do bebê, as mães produzem colostro, isso. Tem uma cor amarelada, alaranjada, tem colostro até amarelo ouro. Por isso que a gente denomina leite materno padrão ouro. Porque ele é bem amarelo, bem gorduroso. E conforme vai passando o tempo de lactação, a cor vai mudando. Então, ele vai ficando mais esbranquiçadinho. E aí, quando as mães já estão com um período bem prolongado de lactação, ele vai ficando bem clarinho. Não significa que ele é fraco, o leite é clarinho. Ele é forte tanto quanto os outros. Mas ele tem alguns nutrientes a menos, diferente de um colostro, ou de um leite de poucos dias de lactação. Ótimo. Porque muitas pessoas falam assim, muitas mães falam assim, o leite é tão gordo, tão gordo, que dá diarreia no bebê. Verdade. Faz muito cocô o nenê quando nasce. Verdade. Daí eu fico se perguntando, por que que quando o bebezinho nasce, que ele, daí vai, as cólicas intestinais, aquela coisa, que ele faz um cocôzinho bem verdinho, né? Daí você fala assim, se o bebê nem comeu abacate, a coisa assim, por que que ele vai ficar fazendo cocô verdinho? Por que faz o cocô verdinho? Então, o cocô, quando o bebê nasce, o cocô, ele é bem escuro. É. Chega a ser preto. Exatamente. E conforme ele vai mamando, quanto mais ele mama, leite materno ou complemento, né? Conforme a opção da mãe, né? E a necessidade, o cocô vai clareando, né? Então, ele vai passando, fazendo uma transição de cor. Então, ele vai ficando verde escuro, verde clarinho, até bem amarelinho. E é uma característica do bebê que mama leite materno, fazer muito cocô, bem amarelinho, né? E o bebê que mama fórmula, às vezes, tem um pouquinho, o intestino um pouquinho mais preso, mas também faz um cocô amarelinho. É verdade. Agora, o bebê que é amamentado, ele sente cólica igual àquele que não é amamentado? Como que fica? Porque, assim, tem a cólica até seis meses, depois tem a cólica dos nove meses, não sei o quê. Como que funciona tudo isso? As cólicas, elas podem ocorrer, né? Até o terceiro mês, porque o intestino do bebê ainda não é totalmente enervado. Então, o bebê que mama leite materno, ele vai ter um pouco menos de cólica que o bebê que mama fórmula, tá? Mas aí é necessário, às vezes, de medicação, né? O pediatra receita, pra aliviar. Mas não significa que o bebê que mama exclusivamente não vai ter cólicas, né? Ele pode ter, mas um pouco menos. Aquelas cólicas que não deixam os pais dormir à noite. Essas, talvez, não. Eu espero que todos os bebês que mamem no peito não tenham. Assim, é o que a gente sempre ressalta pra mãe, né? Que é importante que ela dê o leite materno, que é o ideal pro bebezinho, pra aquele intestino que ainda não está totalmente formado, porque a fórmula, ela é mais pesada, é difícil de ser digerida, né? Comparo pras minhas pacientes, o leite materno é com uma salada, que a gente come, digere rapidinho, faz super bem pro nosso organismo. E a fórmula com aquela feijoadinha, que a gente come, o estômago fica pesado, fica ali demorando pra digerir, às vezes precisa até de um antiácido, né? Então, acontece a mesma coisa com o nosso bebezinho. Mas tem uma outra pergunta que eu vou deixar aqui, pra ela responder depois do nosso comercial. O bebê, se ele ficar chorando, tipo assim, em 30 minutos, dá um pouquinho, acorda e a mãe dá o peito. Será que é legal isso? Ela responde daqui a pouquinho pra nós, então, na continuação do nosso bate-papo, com a Daiane, ela que é fonoaudióloga e responsável pelo banco humano, pelo banco de leite humano do Hospital Norospar. Volto já. E sempre que eu posso, também estou envolvida com isso. Por quê? Porque são projetos maravilhosos e muito abençoados, que é para as crianças, para bebês, né? Vamos salvar vidas, vamos. Agora é o leite humano. Tanto, então nós temos aí, olha, é doação de medula, é o sangue que você também tem que ir lá no hemonúcle, tirar seu sangue também pra salvar vidas. Nós temos o banco de leite humano pra salvar os bebezinhos, né? Eles ficam imunizados, eles crescem com saúde e não crescem aquelas crianças gordonas, né? Bem gordinhas. Eu acho que a mãe que amamenta a criança tem uma saúde, assim, é diferente, né? Então, as crianças amamentadas, né? Com leite materno, são crianças bastante saudáveis, né? Eu tenho, por experiência, meus filhos, eles foram amamentados até um ano, exclusivamente, e eles são muito saudáveis. Pra pegar um resfriado, né? Agora, em tempo de pandemia, a gente tem muito medo de que fique doente, mas graças a Deus são bastante saudáveis e graças ao leite materno, né? Eu acreditei, na época que fui mãe, não existia posto de coleta, não existia tanto incentivo na cidade, a amamentação, e eu acreditei no poder do meu leite e persisti. E amamentei meus filhos até um ano. Aí, ó, estão saudáveis. Graças a Deus. Então, agora, vamos lá com a pergunta que eu deixei pra vocês, depois fomos para o nosso comercial. Isso. Tem criança que chora muito de noite, né? E daí a mãe já coloca ali entre os dois, né? Marido e mulher. A criança já fica ali porque ela sabe que a criança vai chorar muito e ela já está de prontidão pra amamentar. Isso é correto? Então, Tamires, precisa ser avaliado, né? O que a gente costuma falar pras mães, pras nossas pacientes lá do hospital? Que se uma criança chora muito, tem um soninho curto, de uma hora, 40 minutos, alguma coisa está errada, né? Pode ser alguma coisa com a pega da criança, que ela não está conseguindo ordenhar o leite suficiente da mama, da mãe, e não se satisfazendo. E ela tem soninhos curtos. Ela tem fome. Porque ela tem fome, tá? Não significa que a mãe não tenha leite, mas talvez a posição que ela está colocando, o bebê não consegue tirar o leite suficiente do peito. Então, precisa ser avaliado, né? Existem outras exceções, de algumas patologias que as crianças podem ter, mas o que a gente orienta na maternidade? Mãe, observou que o seu bebê não está ficando satisfeito? Busque ajuda, né? A maternidade, o posto de coleta, ele é aberto pra atender todas as mães que têm dificuldade. É gratuito o atendimento? É gratuito o atendimento, né? Então, assim, meu bebê não está ganhando peso, meu bebê não fica satisfeito, chora muito, pode ir até o posto de coleta. A gente atende essas mães, orienta adequadamente, quanto ao jeito e o manejo de se colocar essa criança pra mamar. Porque, assim, costumo dizer, mãe e bebê são duas peças de quebra-cabeça, que precisam se encaixar adequadamente. E se a gente não encaixa certinho, fica tortinho e não fica bom. E não funciona. E não funciona. Então, a mãe e o bebê precisam disso. Às vezes, mãe de segunda viagem, terceira viagem, mas precisa de ajuda, precisa de rede de apoio. Então, hoje nós temos o posto de coleta, e na cidade também temos consultoras que podem auxiliar com isso. Ai, que bacana. Então, gente, Norospar, né? Maternidade Regional Norospar. É uma maternidade onde você entra... Eu já entrei na UTI neonatal três vezes. Eu fiz matéria com pediatra duas vezes lá. E, gente, minhas amigas, bebezinho assim, ó, que dá um palmo. Isso. Eu perguntei pro pediatra. Sobrevive? Sim. Sobrevive? Sobrevive. É incrível, né, Tamires? É um milagre. A gente... Eu presencio há seis anos, já que trabalho na maternidade, há seis anos, milagre da vida, né? Milagre da vida. De ver uma criança nascer com 800 gramas, 700 gramas, e essa criança sobreviver. Tem um pacientinho que foi o primeiro que começou a tomar leite materno do posto de coleta, o José, e ele nasceu com 900 gramas. 29 semanas. E a mãe dele comemorou três anos de vida dele essa semana. Olha que bacana. E o José tá lindo, tá saudável, né? É uma criança, assim, abençoada. Ficou conosco na UTI por quase quatro meses. E é um verdadeiro milagre. Então, assim, a gente presencia diariamente milagres dentro de uma UTI. E essas crianças tão pequenininhas, às vezes, precisam de apenas um ml de leite materno pra iniciar a alimentação. Então, é um potinho cheio de vida, cheio de amor, cheio de esperança pra essas famílias. Eis a questão do que nós estávamos falando antes, Daiane, que como que uma mãe dessa vai continuar tendo leite com o filho na UTI três, quatro meses? É. É muito difícil, né? Aquela agonia, a ansiedade, o nervosismo, a esperança. É. O posto de coleta, a gente atende as mães que estão com os filhos na UTI todos os dias. Então, no período da manhã, elas passam conosco lá e é um momento, assim, de choro, né? Algumas mães chegam e choram porque seus filhos estão sob risco de vida, outras estão no momento de alegria, levando os filhos pra casa. Então, a gente tem esse misto de tristeza e de alegria. E é uma mãe confortando a outra, porque é um dia após o outro. A gente sabe disso. E é uma vitória após a outra lá dentro. Verdade. Ela fica toda emocionada de falar também a respeito dos bebês. Agora, vamos voltar lá nas nossas embalagens do leite, que está lá, prontinho. Quanto tempo esse leite fica lá em Cascavel, Daiane? Então, o leite vai pra Cascavel. Ele não é rápido, né? Ele não é rápido, né? Nós encaminhamos uma remessa, essa remessa fica pra pasteurização e o motorista traz uma outra remessa que já foi pasteurizada previamente, 15 dias antes. Leva uma, traz outra. Isso, correto. Então, o processo de pasteurização, o leite vai em um dia, no dia seguinte ele é pasteurizado e ele fica em quarentena pra análise laboratorial. Então, dura uma semana essa quarentena do leite pra análise. Após a liberação da análise laboratorial, se esse leite está adequado pra que um bebê receba ele... Mandar de qualquer jeito não. Não, não dá. E após essa análise, esse leite retorna com a nossa visita do motorista a Cascavel e ele vem pra ser utilizado dentro da UTI. E ele tem um período de validade após pasteurização de seis meses. Então, a gente pode utilizar esse leite no decorrer de seis meses dentro da UTI neonatal. Sempre conservando no freezer. Isso mesmo. Não na geladeira, no freezer. não na geladeira. Ele vai lá, vai ficar durinho, tudo, depois tira um tempo, decoloca o que? No microondas ou ele tem que... Como é que eu posso falar? Voltar o normal em temperatura ambiente? Não, ele é descongelado em banho-maria, com temperatura, né? O leite, ele é descongelado a uma temperatura de 40 graus, a água fica ambientada a 40 graus e ele vai descongelando parcialmente. E ele não pode se descongelar por completo, chegar à temperatura ambiente, porque a partir desse momento, ele tem 30 minutos para ser administrado. Então, ele sempre tem que estar um pouquinho geladinho para que a gente possa manipular, né? Porcionar esse leite de acordo com a dieta de cada criança. E o mais incrível, Tamires, é que cada leite, ele tem característica diferente. Cada mãe produz leite com uma característica. É mesmo? Então, tem leite mais calórico, tem leite menos calórico, tem tudo isso. E a nossa nutricionista no hospital, ela seleciona esse leite de acordo com o bebezinho. Se a gente tem um bebezinho muito magrinho dentro da UTI, ela vai dar leite calórico para esse bebê ganhar peso, né? Que bacana isso. Ficar forte. O bebê que já está mais fortinho, ele vai tomar um leite ali com uma caloria normal, né? Então, a gente tem toda uma seleção e uma classificação desse leite também para poder distribuir na UTI. Isso é tudo enxuquinhas? Não, a gente... O bebê, ele começa a alimentação por sonda, né? Muitas vezes. O prematurinho extremo, ele começa a alimentação com a sonda. Quando o bebezinho atinge um quilo e quinhentos a um quilo e seiscentos, eu inicio o trabalho dentro da UTI de relactar esse bebê, de ensinar ele mamar, porque ele nasceu tão pequenininho que ele não sabe mamar. Então, a gente inicia uma estimulação e ele aprende a tomar o leite no copinho ou na chuquinha. Copinho. No copinho. Lindo, né? Nossa, gente, é bom. Lindo demais. É emocionante toda essa parte, esse trabalho de vocês, né? Porque a maternidade regional no Urospar, ela é muito comentada, ela é muito conhecida pelo trabalho que faz, né? Às vezes, uma criança está mal, como aconteceu uma matéria que eu fiz, o bebezinho não estava bem e tinha que levar ele para Curitiba. E daí tem a caminha, o leito dele é todo especial para transporte. Sim, sim. Tem as incubadoras de transporte, né? Exato. Nós, como maternidade regional, nós atendemos crianças de mães, gestantes de baixo e alto risco. Então, tem mães que tenham alto risco e crianças com algumas complicações, né? E nós atendemos, recebemos essas crianças, em alguns momentos precisamos transferir para outras localidades, mas o hospital, assim, é uma referência na região. É uma referência, exatamente. É uma referência materno-infantil e o banco de leite vem para agregar a tudo isso. É, tudo isso. e daí a criança também, ela fica, às vezes, tem poucos dias fora e depois ela volta para a maternidade. Isso, isso. O hospital para qual ela é transferida às vezes devolve para nós como hospital de referência, né? E essa criança termina a sua hospitalização conosco, recebe alta e é acompanhada pelos nossos pediatras no ambulatório. Agora, já aconteceu, por exemplo, de, vamos imaginar que a maternidade, ela tem 15 leitos, né? na UTI neonatal que deve ter mais, eu acho eu. Nunca aconteceu de chegar mais e mais de bebês e não ter espaço e vai para onde? Acontece, Tamires, né? Nós temos hoje 10 leitos de UTI neonatal, 5 leitos de UTI semi-intensiva e 2 leitos de UTI pediátrica. E acontece, né, dos nossos leitos se esgotar o que é uma pena porque quando nascem muitas crianças prematuras é uma pena isso ocorrer e aí são transferidas para outros hospitais, né? É colocado na central de leito, essa mãe quando chega em trabalho de parto prematuro, a equipe de enfermagem e os médicos do hospital colocam na central de leitos para regular para que nasça em um outro hospital tendo uma vaga de UTI. Nossa, é assim que funciona? Isso, então, hoje, a informatização de todo o sistema contribui para isso. Então, se nós não temos leito naquele momento para aquela criança prematura que vai nascer já é colocado na central de leitos e ela é regulada para um outro hospital. Olha que bacana. Então, dela já vai ter bebê naquele hospital que já tem uma vaga para o filhinho dela. Isso, isso mesmo. Olha que bacana, que lindo isso. Agora, está precisando de muitas embalagens? Ainda? Os frascos sempre são bem-vindos, né? Nós fizemos uma campanha muito legal com a prefeitura onde está fazendo uma captação contínua nos postos de saúde do município. Então, em cada posto de saúde tem uma caixinha para você deixar o seu frasco de vidro lá. E quem tiver também doação de frasco de vidro pode estar levando na maternidade que nós sempre recebemos. Dentro daqueles potinhos cabe muito amor e a gente sempre usa eles. Ai, gente, como é gostoso poder falar dos bebês, né? Eu gosto de de todas as matérias que faço e sou curiosa. Não sei tudo, não. Eu sou curiosa mesmo. Então, por isso que eu convido os profissionais para vir para o programa e trazer o seu assunto. Trazer o que faz. E eu tive esse prazer de trazer você que depois eu acho que já faz um ano e meio, dois anos que eu não conversava com a Dayane. E a última vez nós fizemos uma matéria no hospital com você, né? Numa palestra. Isso mesmo. E foi muito bom. Sempre muito envolvida com isso. Ela vive isso, ela respira isso. Porque quem é mãe e tem bebê também, tem filho pequeno, sabe das necessidades e sabe quanto que o leite materno, o leite humano é importante para que a criança siga com a saúde, tendo saúde, vida e tudo mais e crescer uma criança saudável, alegre e junto da gente. Isso mesmo, Tamiris. E assim, só uma mãe entende a dor que outra mãe está passando. Só. Então assim, eu sou mãe, vejo as mães em sofrimento e me compadeço delas e quero auxiliar. Então é isso, né? A gente tem que entender que só uma mãe entende a dor da outra e só uma mãe pode auxiliar ela com a doação do leite. só nesse momento mágico que a gente vive do puerpério, da maternidade, que é lindo, mas é desafiador que a gente pode ajudar uma outra mulher. Falou tudo. E é bem isso mesmo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar teu recadinho para finalizar o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz em te receber, muito feliz em revê-la, tão bem feliz e quando fala do assunto se emociona. Toda mulher se emociona, né? Quem ama sofre, né? De ver o seu bebezinho às vezes na dificuldade. Fique à vontade. Então, assim, o meu convite é para aquela mulher que está em casa, que tem leite excedente, que vá até o posto de coleta, que nos procure, que procure o hospital para fazer uma doação de leite, né? Hoje nós temos a facilidade do WhatsApp para contato com essas mães, para quem não consegue ir até o posto. a gente disponibiliza um WhatsApp, disponibiliza o transporte do bombeiro, porque leite materno salva vidas. E às vezes a gente acha que é tão pouquinho que a gente está tirando do peito e descartando, mas tem que lembrar que uma criança começa com um ml de leite, né? E se no decorrer da semana ela conseguir encher metade daquele potinho, ela pode alimentar até dez crianças em uma UTI. Você quer deixar algum recadinho de algum número de telefone que as pessoas possam entrar em contato? Se tem, por exemplo, embalagens em casa, se tem bastante em grande quantidade, daí alguém pode pegar em casa também, né? Isso. Então, assim, tem o telefone do hospital, 3621 1299, as pessoas podem entrar em contato e pedir para falar com o posto de coleta ou o nosso WhatsApp direto, que é o 98857 6075. Nós atendemos todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 17h30 no posto de coleta. Aquela mãe que também está com dificuldade de amamentação, precisa de ajuda, pode nos procurar que nós também auxiliamos lá. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, todos nós. Muita saúde para você. Amém. Eu fico por aqui com o meu bate-papo com a Dayane. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.